Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina aqui do nosso canal, dessa vez da marca Vitafor. A Vitafor tem dois tipos de creatina, tá bom? Vamos analisar o primeiro aqui, que é a creatina 300 gramas Vitafor mesmo, né? Creatina padrão, monohidratada, de qualidade, 3 gramas, não tem carboidrato, não tem açúcar, não tem mistura, simplesmente creatina monohidratada em pó, como deve ser, tá bom? Aqui não tem o preço, porque o produto tá indisponível, mas é uma opção muito boa, creatina, diferente de whey, que tem muita variação de proteína de soja, 3W, concentrado, isolado, hidrolisado, com mais carboidrato, com menos carboidrato, whey tem uma variação gigantesca, creatina não, creatina é isso e acabou, é um pó, né? Vai lá, faz na fábrica, beleza, tá feito. Agora, quando a gente vai falar de creatina, tem também sempre a dúvida sobre a Creapur, né? Então a Vitafor também tem a versão Creapur, que eles chamam de Creaforte, mas se você olhar aqui, ó, é 100% Creapur. O que que é isso? É uma creatina produzida na Alemanha, então o que acontece? Eles importam direto da Alemanha e só colocam o rótulo. É uma creatina que é disponibilizada pro mundo inteiro, então essa é a mesma creatina que a Universal também tem a Creapur, a Growth também tem a Creapur, Tacnes também tem a Creapur, então toda grande marca, assim, no geral tem. Acho que a Max Titânio não tem, a Integral Médica não tem, mas a maioria usa. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você sabe que não foi a Vitafor que produziu, foi uma fábrica na Alemanha que produz a creatina pra vários lugares que fez. Então você tem uma certa segurança a mais quando você não confia 100% na marca que você tá vendo. Ah, Vitro, eu não confio na Vitafor. Então beleza, a Creapur você sabe que não foi feita por eles, eles importaram e rotularam, mas não foi feito pela Vitafor, não foi feita no Brasil. Então teoricamente é uma creatina mais segura, porque você sabe que é feito no mais alto grau de qualidade na Alemanha, uma fábrica que só faz creatina, disponibiliza pro mundo inteiro, pra milhões de marcas. Então assim, você tem uma certa segurança. Eu particularmente não vejo necessidade de ser Creapur, tá bom? Por exemplo, a Vitafor é uma marca reconhecida, eles fazem uma creatina boa, então eles fazem na fábrica deles lá bonitinho, monohidratada e tal, é de qualidade. Ou então eu vou pegar na Integral Médica, eu sei que é uma fabricante de qualidade, não precisa ser Creapur pra ser bom. Se você for analisar a questão de efetividade, uma Creapur ou uma monohidratada de qualidade, uma fabricante nacional, dá no mesmo. Então o corpo vai absorver do mesmo jeito, vai ser benéfico pelo mesmo jeito, vai trazer os resultados que você busca. Então assim, se você preferir, por segurança, Creapur, vai firme. Você sabe que foi produzido na Alemanha, tal, umas certificações europeias, etc. Mas se você também confia na marca brasileira, vai de marca brasileira, aí costuma ter um custo-benefício melhor também, e aí fica a seu critério, tá bom? Então é isso, escolha que você se sentir mais confortável. Não tem o preço aqui, mas é uma fabricante aí que dá pra gente confiar também. Dá pra confiar sim, né? É uma fabricante que tem um nome, mas até então é difícil a gente ter 100%, 100% apenas com laudo. Mas a Vitafor é uma que tá já há bastante tempo no mercado, é reconhecida, então talvez a gente possa dar um voto de confiança aí, beleza? É isso então. Qualquer dúvida é só falar, assista os outros vídeos do nosso canal, a gente tem diversas outras fabricantes, analisando as diversas creatinas que existem aí no mercado, pra você tomar a melhor decisão, a que você se sente mais confortável. Um abração então e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.